Fala gente, então a gente vai falar um pouquinho agora do modo frígio e seguindo a linha de raciocínio, o modo frígio é uma escala menor com o segundo grau menor ou a nona menor você monta uma escala menor, mas o segundo grau ele fica pertinho ali, meio tom vai dar aquele efeito de meio tom bem interessante então se a gente pegar aqui o modo de mi frígio, você vai ter esse som aqui que é a escala menor com esse segundo grau menor lembrando dos graus, não esquece dos graus tônica, segunda menor, terça menor, quarta justa, quinta justa, sexta menor, sétima menor e oitava eu vou usar como exemplo aqui dois acordes para tocar com o mi frígio eu vou usar o acorde de mi maior e vou usar o acorde de fá maior com baixo em mi aqui que vai soar um pouco de música flamenca e tal, né? gravar uma base aqui, a gente vai tocar o modo mi frígio ok, vamos fazer o modo mi frígio essa é uma possibilidade, uma outra possibilidade é que o mi frígio pode estar preparando ali para um acorde maior então eu vou pegar como exemplo o mi um acorde de mi, su e nono menor preparando para o lá maior então vai dar uma certa tensão e depois um repouso no acorde em questão ali, tá? então mi frígio tá bom? tá bom? tá bom então, dá uma sonoridade também bem interessante dependendo de onde você vai encaixar esse modo você vai ter um resultado sonoro bem legal beleza? valeu, até o próximo módulo valeu, 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 valeu